Presta bastante atenção. Durante os próximos minutos, este vídeo vai liberar no seu organismo 5 hormônios. Começando em 3, 2, 1 e o primeiro já foi. Agora vamos para os próximos. Observe esta cena de AP, Altas Aventuras. E esta cena de Toy Story. E esta cena do Senhor dos Anéis. O que é que estas 3 cenas tem em comum, além do fato de serem alguns dos meus filmes favoritos? Todas elas são extremamente emocionantes. Mas o que é que existe nelas capaz de gerar esse tipo de reação? Em contraste, observe estas cenas. Essas cenas acabam de fazer com que o seu cérebro libere no seu organismo dois hormônios extremamente necessários e muito utilizados no cinema, na literatura e no marketing. O citocina e cortisol. O citocina é responsável por te acalmar, por gerar empatia e por fazer com que você tenha uma conexão emocional com um personagem, por exemplo. Já o cortisol faz com que você fique estressado, ansioso e também esteja mais atento. E esses são apenas dois tipos de hormônio que o seu cérebro pode produzir, influenciado por histórias. Isso porque, segundo Polzac, o fundador da neuroeconomia, storytelling não é apenas arte. Storytelling é química cerebral. E para provar essa teoria, Polzac, junto com sua equipe, fizeram o seguinte teste. Eles pegaram um grupo de pessoas e propuseram que elas assistissem um filme. O grupo de controle foi colocado para assistir uma cena de um pai e um filho passeando no zoológico. Mas o grupo principal foi colocado para assistir a história de Ben, que é mais ou menos assim. O pai de Ben conta que o seu filho tem dois anos e ele tem um câncer no cérebro. Mas Ben está feliz, porque depois de duas séries de quimioterapia ele já não sente mais enjoo e ele pode brincar e se divertir. O pai de Ben não sabe como lidar com a alegria do filho. Isso porque o pai do garoto sabe de algo que o filho não sabe. O menino está morrendo. Estes são os seus últimos meses de vida. E o pai fica pensando, como é que eu posso sorrir e brincar com o meu filho, sabendo que os dias dele estão chegando ao fim. Mas ainda assim ele precisa ficar forte para que ele possa fazer com que os últimos dias da vida do seu filho sejam seus dias mais felizes. Pronto. Nesse momento você já tem no seu organismo dois hormônios que foram liberados graças a essa história. A ocitocina e o cortisol. E basicamente de acordo com esse estudo, o que aconteceu foi uma mistura que gerou empatia, solidariedade. Ou uma palavra que eu acho que traduz perfeitamente essa combinação hormonal, misericórdia. Misericórdia é a junção de duas palavras. Misericórdia e cordis. Ou seja, miséria no coração. Ocitocina mais cortisol vai fazer com que você tenha esse tipo de sensação. E os cineastas vão utilizar vários tipos de combinações diferentes para gerar vários tipos de reações diferentes no seu público. E essas combinações são usadas inclusive no mundo do marketing. O estudioso desse caso, o neurocientista ou o neuroeconomista, ele também trabalha com a questão do marketing. Como que você pode usar essas ferramentas para convencer as pessoas a comprar. Isso é muito interessante e pode também ser muito perigoso. Porque você pode ser convencido a fazer coisas que você não quer sendo levado simplesmente pela emoção. Muita lavouca e pega o dinheiro. Por isso que é muito importante, nesse mês, por exemplo, que a gente está, que é o mês de Black Friday, onde você tem muitas promoções, muitas ofertas, você ser muito cauteloso com o que você vai comprar. Por isso que eu recomendo que você haja com inteligência e adquira Insider. Sim, a Insider é uma excelente opção para você adquirir durante a Black Friday. Na verdade, as promoções da Insider estão incríveis. Você já sabe, eu uso o Insider há muito tempo. Eu estou usando hoje a Gola V, eles também têm a Gola U. É uma camiseta inteligente, uma tech t-shirt. Ela é best-seller, vende pra caramba. E o que eu gosto da Insider é que eu sou um cara que não gosta de roupas com muita estampa. Eu sempre gostei do estilo básico. Só que a Insider fez um upgrade na camiseta básica. Não é só uma camiseta com estampa lisa. É uma camiseta com tecnologia. Ela não desbota. Ela desamassa facilmente no corpo. Ela absorve e depois ela evapora o suor, fazendo com que a temperatura corporal seja regulada. E ela também é anti-odor. Tudo isso, combinado, faz com que esse tipo de camisa dure muito mais tempo. As camisetas da Insider têm uma vida útil gigantesca. Então eu recomendo que você aproveite. Use o seu cérebro. Vá até o site. O site vai estar na descrição e também no comentário fixado. Utilize o cupom JURANDIRBF, porque com esse cupom, mais os descontos que já estão no site, você consegue até 40% de desconto nas peças selecionadas. Vai ser incrível. Inclusive, dia 23 e 24, você tem frete grátis para o site inteiro. Então, não perca essa promoção. É uma grande oportunidade. Mas voltando pra ocitocina e cortisol, esses dois hormônios, eles fazem com que você sinta empatia, dó, misericórdia dos personagens. E poucos escritores conseguem realmente fazer isso de forma intensa, fazendo com que o público acredite. E um desses é esse cara, George R. R. Martin. Cada temporada de Game of Thrones, refletindo os capítulos e os livros de George R. R. Martin, consegue fazer com que você fique sempre na liberação de estresse, ou seja, cortisol, porque você sabe que a qualquer momento algum personagem pode morrer, algum personagem com o qual você se importa. E esse fato de você se importar é a ocitocina agindo no seu organismo, fazendo com que gere empatia por esse personagem. Mas esse tipo de técnica tem nome. E se chama transporte narrativo. E o transporte narrativo é uma das coisas mais geniais que existem no storytelling, nas técnicas narrativas. Porque você já teve essa experiência de transporte narrativo, seja com um filme, uma série, ou com um livro, ou até mesmo com videogame. Sabe quando você está tão investido numa história, que você acredita que você está nela? Que você acredita que os sentimentos já estão passando do personagem para você? E se o personagem começa a chorar, você fica emocionado. Se o personagem sorrir, você fica feliz. Se o personagem se entristece, você fica triste. E se ele morre, você fica realmente devastado, abalado. E o que o estudo do Zeck apontou foi que alguns tipos de histórias, algumas estruturas específicas, têm facilidade para produzir esse tipo de reação. E estou falando especialmente da pirâmide de Freitag. Eu já falei aqui nesse canal sobre essa pirâmide e basicamente ela é uma estrutura narrativa para a construção de boas histórias. Ela começa sempre com a exposição, apresentando quem são os personagens, nos ensinando sobre eles e depois nos leva a um conflito na vida desses personagens. Algo que eles precisam fazer ou que eles são obrigados a fazer, apesar de não quererem. E depois vai fazer com que essa história, graças a esse conflito, aumente e se movimente com uma ação e tensão crescente até que chega no clímax da história. E então começa a ação descendente, levando a uma resolução final. E esse tipo de estrutura é a mais antiga que existe. Ela está gravada no nosso DNA. Ela não está presente apenas em filmes, séries e livros. Ela está gravada nas mitologias mais antigas e até mesmo na Bíblia. O que essa estrutura faz? Ela coloca o foco de toda a história no personagem. E você fica preocupado com ele. Ele vai escapar da jaula dos leões? Ele vai conseguir destruir esse anel? Ou será que ela vai conseguir sobreviver a tudo isso? E como bons filmes conseguem fazer a liberação desses hormônios? É uma combinação perfeita de roteiro, atuação, iluminação, cor, enquadramento e música. Veja esse exemplo perfeito de Up, Altas Aventuras. O roteiro do filme segue claramente a estrutura da pirâmide Freitag. A gente acompanha em poucos minutos e praticamente sem diálogo nenhum a vida de Carl e Elizabeth, que desde crianças se conhecem, formam uma amizade e essa amizade se transforma no amor que se torna um casamento. Toda essa parte é a exposição onde nós conhecemos os personagens. E então chegamos ao conflito, que é o momento em que o casal perde o filho tão esperado. A ação ascendente se dá com o casal se adaptando a essa realidade, envelhecendo juntos, e então chegando ao clímax, quando Elizabeth morre. E a história de Carl, pelo menos nessa introdução, termina com o seu luto. A história em si, apesar de ser extremamente simples, ressoa em todo mundo, porque todo mundo tem o medo de perder uma pessoa muito amada ou já acompanhou histórias assim, e isso faz com que a gente consiga simpatizar com facilidade com esses personagens. Agora veja como que o diretor conseguiu transformar essa história numa obra de arte. Começando pelas cores. Compara as cores desta cena com esta cena. O momento alegre pede cores vibrantes. O momento triste pede cores sombrias. A iluminação. A cena alegre tem uma iluminação bem distribuída. A cena triste tem uma iluminação fechada, com alto contraste. O enquadramento da primeira cena é aberto. A segunda cena tem os personagens fechados em uma pequena porta, alimentando um sentimento claustrofóbico no público. E a música? A Pixar é genial em suas músicas. E aqui tem um truque que eles sempre usam. Para mostrar um momento triste, eles não usam uma música triste. Eles usam a mesma música alegre que acompanhou os personagens em todos os momentos agradáveis. Mas agora, com um ritmo mais lento, apenas no piano, fazendo com que você tenha, ao mesmo tempo, a memória dos bons momentos e o peso deste momento ruim. Parabéns, seu organismo está cheio de ocitocina e cortisol graças a essas técnicas. Mas como seria se um escritor não quisesse colocar o alívio, se não houvesse nenhuma ocitocina para aliviar o estresse do cortisol? Como seria... Desculpa, eu precisei fazer isso para que você entendesse o que é você receber uma descarga de cortisol no seu organismo. E filmes de terror tentam fazer isso o tempo todo. Bons filmes de terror vão fazer com que você tenha tanto cortisol, quanto também ocitocina, para que você se importe com os personagens que, bom, eles estão tão doidos para matar durante o filme. Mas filmes B de terror, ou filmes que estão se importando apenas com os sustos, vão apenas fazer liberação de cortisol uma vez atrás da outra. Agora vamos mudar um pouquinho. Para o terceiro hormônio, veja essa cena. Esse é um dos melhores cliffhangers da história. Essa cena simplesmente reflete uma habilidade muito grande do George Martin de fazer histórias que nos deixam na beira da cadeira, na beira da poltrona, ansiosos pelo que vai acontecer em seguida. E se você assistiu essa série na época em que ela foi lançada, você compartilhou de um sentimento que todo mundo teve. Será que John morreu? E a gente ficou com isso durante meses na expectativa da revelação da temporada seguinte. Essa é uma capacidade incrível de segurar as pessoas. E o nome do hormônio que foi liberado no seu organismo se chama dopamina. Eu sei que a dopamina ficou muito famosa porque recentemente tem se falado muito sobre a crise, inclusive dopaminérgica, o excesso de dopamina que as redes sociais trazem. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre a diferença de filmes arte e filme conteúdo e como que alguns filmes estão tentando refletir esse paradigma da internet, de TikTok e vídeos curtos, de tentar o tempo todo jogar uma enxurrada de dopamina no seu organismo. Mas a dopamina faz com que você fique com ansiedade expectativa e também ela está associada ao prazer. É o chamado hormônio do prazer. Desde o primeiro episódio, o Game of Thrones trabalha com essa expectativa e com essa ansiedade graças a essa cena. Quando você tem essa experiência compartilhada de junto com outras pessoas estar ansioso pelo que vai acontecer, isso te dá uma sensação de prazer incrível, é a dopamina no seu organismo. Agora, o quarto hormônio é um dos mais difíceis de serem produzidos através da escrita, a endorfina, que é o hormônio do riso e da alegria. E se tudo der certo, meu próximo vídeo vai ser sobre a série The Office e como que eles conseguiram hackear a liberação de endorfina no seu organismo, se tornando, na minha opinião, a série mais engraçada de todos os tempos. E o quinto hormônio, bom, dependendo da história, ele só é liberado no final, a serotonina. Esse hormônio, ele é responsável pela sensação de bem-estar e felicidade, de algo conquistado. E histórias agradáveis e que tenham um ambiente mais leve, bem-humorado, são capazes de produzir a serotonina durante todo o filme, mas, normalmente, a maioria das histórias vai conseguir produzir isso no final do filme com uma conclusão satisfatória. Então, se o filme tem um final feliz, normalmente as pessoas vão sair do cinema felizes, tranquilas, com uma sensação de que tudo deu certo. Mas, se o final for terrível, provavelmente eles vão sair com uma alta dose de cortisol no organismo. Ou seja, o poder que existe nas mãos do contador de histórias, do storyteller, de fazer com que o humor do seu público seja alterado quimicamente, é gigantesco. E bons escritores vão, normalmente, tentar fazer com que todos esses cinco hormônios sejam liberados. Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Aliás, é por isso que esse filme deu tão certo. Ele realmente consegue passar todos esses sentimentos, todos esses hormônios, em vários momentos. E, talvez, a única grande crítica que eu tenho a esse filme seja justamente o exagero de liberação de hormônios que ele fez no meu organismo. É uma montanha-russa e que, a todo momento, está fazendo com que o seu cérebro libere hormônios. Então, existe muito poder no storytelling para manipulação das emoções das pessoas. E isso é usado em todos os lugares. Desde o vendedor que está dentro do ônibus tentando te convencer a comprar alguma coisa, contando alguma história triste por trás da vida dele, para fazer com que seu organismo libere um pouquinho de ocitocina, para você sentir empatia por ele, um pouquinho de cortisol, para você perceber como que ele está passando por um momento difícil. Boa tarde! Desculpe atrapalhar a viagem de vocês! Eu sou Cosme! Eu sou o Damião! E nós podia estar matando, roubando, se drogando, se fumando, se estrupando, assaltando a voz de vocês! Mas estamos aqui na humildade vendendo esses produtos açucarados para alegrar a viagem de vocês, trabalhadores brasileiros! Ou até mesmo os políticos nas suas propagandas, ou os pregadores nos seus púlpitos, todo mundo está utilizando técnicas narrativas para conseguir mexer com as nossas emoções. George Lucas, o criador de Star Wars, tinha uma preocupação tão grande com o impacto do seu filme que ele consultou psicólogos infantis para descobrir qual seria o impacto de Darth Vader ser o pai de Luke Skywalker, como que isso refletiria na psique das crianças, porque ele sabia do poder que havia nas mãos de um contador de histórias. Bom, eu espero que este vídeo tenha deixado um gostinho de serotonina no seu cérebro, e se você gostou dele, não se esquece de se inscrever, deixar o seu like, também aproveita a promoção da Insider, link na descrição e no comentário fixado. Um forte abraço, e arrivederci!